Para você que não me conhece, eu sou o Marcos Alvarenga, biólogo e aquarista há mais de 26 anos. Possui um canal no YouTube chamado Aquarismo Sem Mistério, no qual ajuda milhares de aquaristas com informações. Hoje, o principal problema do aquarismo no Brasil é que tem muito achismo, muita informação errada, fulano replica o que ciclano falou e por aí vai. Muitas pessoas acabam levando essas informações como corretas. Se frustrando no aquarismo e desistindo do hobby. Além disso, muitos lojistas que se dizem especialistas em aquarismo acabam passando muita informação errada para o cliente, gerando frustração e desistência do hobby. Foi justamente pensando nisso que eu e o William, sócio e amigo, decidimos criar esse curso completo de aquarismo. Esse curso é para vários tipos de pessoas e para você que não sabe nada de aquarismo, mas que quer ter qualquer tipo de aquário de água doce. Seja ele de camarão, acaradisco, neon, ciclídeos, jumbos, africanos, não importa. Fazendo o curso, você aprende tudo o que precisa para ter qualquer um desses aquários de formas equilibradas, sabendo o que está fazendo e sem perder peixe por falta de informação. Esse curso também é para você que é lojista e quer dar treinamento aos seus funcionários ou mesmo você que pretende se aprofundar nos conhecimentos sobre aquarismo. Também serve para quem já é aquarista e quer aprofundar nos conhecimentos para entender toda a parte biológica e química. Além de ter acesso ao curso, você também terá acesso ao grupo VIP do Telegram para tirar todas as suas dúvidas. Também terá acesso às lives exclusivas para os alunos para poder mandar suas perguntas e questionamentos. Aderindo ao curso, você terá acesso de um ano a todo o conteúdo do curso que já está gravado passo a passo. Eventualmente, subiremos vídeos extras de dúvidas frequentes que venham a surgir. Esse acesso de um ano vale também para o grupo VIP de Telegram e lives exclusivas para os alunos. Caso você não goste do curso, você tem sete dias para solicitar o reembolso do seu investimento. Confiamos tanto no nosso curso que se você não gostar, devolvemos o valor total sem perguntas. Está em dúvida se o curso é para você e se vale a pena? Dá uma olhada logo aí embaixo em alguns depoimentos de alguns dos nossos alunos. Se depois de assistir os depoimentos ainda estiver em dúvida, dá uma olhada na aula gratuita que eu deixei aqui logo abaixo para você ver como serão as aulas.